Jesus Cristo é o motivo da nossa festa Hoje eu me acordei com vontade de orar Vontade de pregar, vontade de evangelizar De fazer jejum, de subir no monte Fazer tudo aquilo que eu não fazia antes De conhecer o Criador E pra me salvar Seu Filho enviou, enviou Eu vivia cego, não queria enxergar Que só Jesus é poderoso pra me libertar Esse mundo imundo, mundo de corrupção Mundo de adultério e de prostituição Mundo mal, o mundo é cruel, o mundo Se vive no bordo e não se converte Não vai morar no céu Eu sou nova criatura Eu sou nova criatura Metadeira de Jesus Eu vivia cego e não queria enxergar Que só Jesus é poderoso pra me libertar Perdece esse mundo imundo, mundo de corrupção Mundo de adultério e de prostituição O mundo é mal, o mal O mundo é cruel, o mal Quem vive no mundo e não se confete Não vai morar no céu Eu sou nova criatura Eu sou nova criatura Eu sou nova criatura Eu sou nova criatura Velho homem já morreu Nova criatura Eu sou nova criatura Eu sou nova criatura Eu sou nova criatura O velho homem já morreu Nova criatura Eu sou nova criatura Eu sou nova criatura Sou nova criatura Mestras é uma de Jesus